Nós conseguimos com mérito essa classificação antecipada, agora o grande desafio é esse. É você focar, manter a competitividade em alta, para que a gente possa ainda buscar esse primeiro lugar, é possível. A gente precisa realmente ganhar primeiro. E para que isso aconteça, em primeiro lugar é ter respeito ao adversário, ter respeito aos Juventus e jogar com seriedade do primeiro ao último minuto. Nós vimos ali que o fator casa é fundamental. Primeiro, por ser na nossa casa, por a gente estar mais adaptado. E segundo, pela qualidade do nosso gramado. E infelizmente, pela qualidade não tão boa para os gramados dos adversários. Então é fundamental a gente manter esse primeiro e segundo lugar, para que a gente possa estar sempre com a vantagem de jogar em casa. Obrigado. Obrigado.